Aí pessoal, Tita agora no lugar muito bonito aqui em Vitória, estamos na Ilha do Boi, olha que beleza é esse local aqui, estamos passeando agora, eu e o Estelo estamos aqui, olha que legal. Pois é, só casas bonitas, é um lugar muito bonito, a gente passa quando vem de Vila Velha, passa pela ponte, até olha ali pra baixo, mas não sabe a grandeza desse lugar, olha que maravilha. A gente vai chegar agora aqui, bem em frente ao mar aqui, vamos parar, parar um pouquinho aqui, pra mostrar pra vocês a maravilha, a exuberância desse mar, olha lá. Pois é, a Vitória, capital do estado do Espírito Santo, é uma ilha muito bonita, e aonde você vai, você encontra beleza. Ali é a terceira ponte? Ali é a terceira ponte, não deu pra ver aí, mas ao fundo temos aí, nessa imagem não dá pra ver, mas temos o convento da Penha, que não tá andando pra ver, porque tá acima da ponte um pouquinho, já viu. Aham, olha esse mar aí, olha que coisa maravilhosa, olha essa paisagem aqui, ó, com essas árvores aí, que coisa linda, hein? É uma maravilha mesmo, né, o litoral é encantador. Aqui você já tá vendo uma pessoa que tá pescando na maior tranquilidade, que beleza, né? Muito linda a natureza. Linda boa, hein? Sim, as lindas casas também, que estão ali próximos da orla, muito lindo. Aqui são casas maravilhosas, o pessoal que mora aqui, mora muito bem. Mora bem, de fato. É, pode ficar aqui, olhando aqui esse mar, apreciando aqui como nós estamos, a gente tá aqui só passeando, né? Mas o pessoal mora aqui, ó, e vendo essa imagem aí, ó. Pois é, nós vimos essa maravilha e viemos mostrar pra vocês aqui a Ilha do Boi, que é um bairro até grande, né, porque a gente andou por ali tudo, mas esse recanto aí realmente é maravilhoso. Ok, a gente vai deixar agora aqui a praia um pouquinho, essa visão da praia, olhar, dar uma olhada aqui no bairro, olha as casas. Sim, maravilhoso, lugar encantador. A cada recanto que a gente passa em Vitória, mais a gente gosta da capital, do nosso estado. E tá aí, pra você ver que maravilha que é o Espírito Santo. Olha essas casas, pessoal. Olha aí como é que o pessoal mora bem aqui, como eu falei, olha aí. Realmente é um bairro aqui bem nobre, aqui na capital do estado do Espírito Santo, Ilha do Boi. Você tá vendo aí nesse passeio que estamos aqui fazendo com você. Pois é, e é um lugar muito tranquilo, né, a gente viu lá uma tranquilidade, assim, exuberante, isso me chamou muita atenção. A tranquilidade dos bairros de Vitória. Nós estamos andando em alguns bairros e isso é muito bom. Ok, tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo. Grande abraço, voltamos a qualquer instante com mais imagens pra você, aqui de Vitória e qualquer ponto aqui da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Fiquem ligadinhos aí, vamos mostrar muitas novidades.